Teve um momento em que a gente simplesmente começou a trabalhar sobre esses compensados porque eu trabalho num ateliê sobre compensados esticando papel e tinha compensados sobrando, vamos abrir uma tela, vamos abrir um papel. E logo já não dava mais, como eu falei, os trabalhos transbordavam dos compensados, do espaço do papel que a gente colocava e começou a ir para a madeira. Isso pode ser talvez um limite interessante. Ao mesmo tempo que alguns, principalmente o Eduardo e o Adriano, desenham muito de observação e começaram a trazer coisas para o estúdio para poder olhar e trabalhar. Em determinado momento, essas coisas migraram para os desenhos. E as próprias mesas de trabalho, as bancadas, só com cavaletes e madeiras, ficavam indesassociadas do que acontecia na parede. Em uma das reuniões, a gente propôs, poxa, por que a gente não cria uma decisão modular, já que a gente está trabalhando com compensado, que é um material que, enfim, eu tenho uma certa facilidade de trabalhar, já tenho alguma experiência com marcenaria. Eu vou desenhar uns móveis totalmente baseados nas proporções de um compensado e a gente vai aproveitar isso como quiser. E aí a única decisão que eu, na época, tomei um pouco sem avisar o grupo é que eu ia criar meio pé e pé inteiro, para poder fazer um pé e meio, se quisesse. E isso foi gerando platôs que foram escultorizando a coisa de uma forma que a gente passou a desenhar e também complementar os desenhos com uma tridimensionalidade. Tem uma informalidade na maneira como as mesas iam se organizando, que era muito do que acontecia no espaço. Alguém chegava com um objeto, colocava ali, o outro vinha, fazia um café, colocava a xícara do café, a borra que fazia no fundo da xícara. Alguém esfregava a mão e passava num desenho. E isso começou a ocorrer de forma tão espontânea e tão natural, num determinado momento justificava ter essa ideia da superfície paralela ao chão como um lugar para os trabalhos.